Charles Leclerc será o responsável pela festa na Itália, enquanto o Lando Norris não aproveita a oportunidade e Bortoletto bomba na Fórmula 2, vamos falar sobre tudo isso agora. Camisetas excepcionais, inclusive do vencedor Leclerc, da Ferrari, você encontra lá na Paddock BR, 100% algodão, não encolhe, você tem cupom RessacaF1 e RessacaMotor para desconto e frete grátis, e também tem jogos e gift cards lá na Instant Gaming, não perca a oportunidade. Os melhores jogos, lançamentos, também vários outros que estão em promoção. Olá amigo do RessacaMotor, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci. Eu quero começar esse vídeo falando de Fórmula 2, isso porque Gabriel Bortoletto venceu a corrida principal de Monza ao melhor estilo último para primeiro. Inclusive teve um safety car também na corrida que acabou ajudando bastante. Com essa exibição excepcional, Gabriel Bortoletto agora está apenas 10 pontos e meio atrás de radiar no campeonato, faltando três eventos, ou seja, seis corridas, porque cada evento tem duas corridas. A possibilidade de título do brasileiro é enorme, eu diria, e também dá uma credencial muito forte para ele na disputa pela vaga na Audi, que, de acordo com as últimas notícias, ele estaria disputando com o Valtteri Bottas. Se isso é verdade ou não, nós vamos descobrir em breve. Eu, particularmente, já falei aqui, acho o Valtteri Bottas um piloto que está em decadência, então o Bortoletto seria uma opção muito mais viável, já que ele é um piloto jovem que está demonstrando muito potencial. Mas eu não vou nessa de vocês aí de ele tem que entrar só porque é brasileiro, não. Eu acredito que precisa ser analisado, e hoje, entre esses dois pilotos, o Bortoletto, ao meu entender, é a melhor opção. Mas, de qualquer forma, a exibição de Bortoletto hoje foi excepcional e coloca o brasileiro numa excelente posição, tanto para o título da F2 quanto para uma vaga na Fórmula 1. Vamos torcer para que o Alonso consiga essa vaguinha para ele na Audi. Me fala aí o que você achou da corrida do Gabriel Bortoletto hoje. E passando agora para a Fórmula 1, vamos falar do seguinte. Tivemos uma corrida que eu considero divertida na Itália, uma corrida com erros de boxe, uma corrida com estratégias diferentes, uma corrida com algumas disputas interessantes, punições. E o mais importante, uma corrida que impacta diretamente no campeonato de pilotos e construtores e também no que pode ser uma disputa interna muito legal lá na McLaren. Eu quero começar pelo seguinte. O ritmo da Red Bull foi preocupante durante todo o final de semana. Com certeza os touros estão insatisfeitos com o que viram durante o final de semana da Itália. Verstappen concluiu a corrida em sexto, Pérez em oitavo. Aquilo que eu falo sempre do Pérez, ele é o pior dessas quatro equipes, então o normal dele é ficar em oitavo mesmo. E o Verstappen fica numa sexta posição muito porque o Russell ali teve uma corrida também para esquecer. Já já a gente fala do Russell. Mas a Red Bull não teve ritmo. Eu acho que esse é o ponto principal. A Red Bull não demonstrou durante a corrida um ritmo bom o suficiente para escalar o pelotão. E eu conversava sobre isso com os membros durante a corrida, justamente o fato da Red Bull não estar conseguindo desempenhar. Antes da corrida a gente estava até fazendo uma projeção do que poderia acontecer e falava, não, beleza, pode ter um trenzinho de DRS, a Red Bull pode ficar presa ali, mas a incógnita é o ritmo de corrida. Porque o que aconteceu ontem no quali foi inesperado. E hoje, se você pega desde o início da prova, eles largaram de duros enquanto todo mundo estava de médios, buscando fazer esse extinte mais longo. Quando chegou ali para a volta 12, 13 mais ou menos, eles estavam começando a andar junto do pessoal de médios. E Pérez e Verstappen andando num ritmo muito próximo, o que é incomum demais, a gente está falando aqui de um Pérez que, se ele está andando perto do Verstappen, é porque há algum problema grave com o carro da Red Bull, o Verstappen não está conseguindo extrair desse carro, então você já vê que o ritmo não estava muito legal. O Verstappen, inclusive, faz duas paradas com os pneus duros, ele faz dois extintes de duros para fazer um de médios no final. Só que mesmo tendo um segundo extinte em que ele poderia pisar mais, ele não conseguiu andar muito mais rápido que o Hamilton, que estava numa estratégia de gerenciar pneus, por mais que fatalmente tenha parado. E o Pérez ficou se enroscando com o Russell ao longo da corrida, o que foi legal de acompanhar, foi uma disputa legal, não vi nada demais ali em termos de punição, ou um cara foi mal, foi isso, foi aquilo, foi bem legal, foi divertido de assistir, mas fato é que a Red Bull foi basicamente uma quarta força na corrida da Itália. Então aquele cenário que eu falei para vocês, que o Verstappen vai ficar oscilando, segundo, terceiro, quarto, que eu citei nos últimos vídeos para vocês, já começou a aparecer aqui de novo. Dificilmente a Red Bull vai ter carro para ficar brigando toda a corrida, lá em cima, eles vão minimizar danos, e o Campeonato de Construtores praticamente está decidido, porque agora a diferença está em coisa aí de 10 pontos, eu não sei, agora de cabeça falando, eu tenho que abrir a tabela atualizada, que ainda não está atualizada, no site da Fórmula 1, mas a diferença já caiu absurdamente, o Verstappen ainda conseguiu reduzir muito o prejuízo para o Norris, e aí também já vou falar do Norris já já, mas o ritmo da Red Bull foi ruim, o que obviamente vai ser discutido pela equipe. Já a Mercedes também não teve um grande final de semana, se a Red Bull estava mal, a Mercedes também estava, devemos dizer isso, fizeram também a corrida ali do vamos conseguir pegar o máximo de pontos que sobrarem, e sobrou um quinto lugar e um sétimo, Hamilton e Russell, Russell largou mais à frente, logo na primeira curva escapou, essa escapada custou a ele bastante, porque ele danificou a asa também dianteira, e aí a corrida dele foi para o brejo, já era a corrida do Russell, enquanto o Hamilton fez uma corrida ali também de vou ficar aqui na pista, o que apareceu, apareceu, tá bom, sem nada de mais. A Mercedes também não teve uma grande exibição, eles vão coçar um pouquinho a cabeça, porque a equipe antes da pausa, antes das férias de verão, vinha num ritmo excelente, brigando por vitórias e vencendo, e agora já começou a oscilar de novo, então a Mercedes no grande prêmio de Monza não teve grandes momentos assim, para se recordar, a não ser o Russell saindo da pista, brigando com o Pérez, mas ficando numa sétima posição. Já a Ferrari e McLaren é onde ficou a graça mesmo da corrida, porque nós tivemos um duelo de estratégia aqui, se você for ver, as duas McLarens fizeram duas paradas, enquanto as duas Ferraris fizeram uma parada, e esse extinte prolongado da Ferrari acabou se pagando no final. O Leclerc fez 38 voltas com o pneu duro, enquanto o Sainz 34, e Piastro e Norris estavam com pneus aí com a metade da vida, basicamente. Então o ritmo da McLaren no final da corrida estava muito mais rápido, mas não foi o suficiente para passar o Leclerc, que tinha uma gordurinha para o Sainz. O Sainz ficou na quarta posição, mas conseguiu atrapalhar o Piastro em pelo menos um segundo e meio, pela conta que eu fiz ali, só naquele segundo setor em que o Piastro estava na cola do Sainz, e o Norris perdeu muito tempo com a sua estratégia e também na pista. O Norris já na largada não fez grande coisa, perdeu duas posições assim de graça no início da corrida, as duas Ferraris se colocaram em uma posição muito boa de ataque às McLarens ainda na primeira parte da prova, e o Norris perdeu uma oportunidade absurda para descontar pontos do Max Verstappen. O Norris marcou 16 pontos, porque ele conseguiu a volta mais rápida no final, e o Verstappen está ali com oito pontos, ou seja, ele descontou oito pontos, que é a mesma coisa de ter vencido, feito a volta mais rápida, o Verstappen em segundo. O Norris perdeu uma oportunidade gigantesca, e aqui eu quero fazer um parênteses. Não é de hoje que eu falo que a minha aposta maior é no Piastro. O Norris saiu de uma performance de campeão na Holanda para uma performance muito fraca hoje, dada a circunstância, e o Piastro eu falei ontem, inclusive, que ele poderia ser o cara a atrapalhar o Norris. Ele dá um passadão no Norris, que é desmoralizante. E o Piastro me parece ter mais fibra de campeão do que o Norris, e não é de hoje que eu falo isso no canal. O Norris está à frente na tabela, mas o Piastro é um cara que você tem que ficar de olho, porque ele não vem para brincadeira, o moleque é bom, é prodígio mesmo. E hoje ele mostrou mais uma vez isso. Ele está chegando, o início de campeonato dele não foi muito bom. Bom, e aí eu quero colocar para vocês a grande questão de tudo isso. Aqueles sete pontos que o Norris perdeu para o Piastro ao entregar a vitória, e tem o grande prêmio da Bélgica, que o Norris era para ter ficado muito à frente do Verstappen e acabou ficando atrás. Esses pontos vão fazer diferença, ou já estão fazendo diferença? Na minha opinião, sim. Pode ser o fator diferencial lá no final do campeonato. Então, se a corrida foi divertida na estratégia Ferrari-McLaren, na disputa direta ali do Paris com o Russell, no minimizar danos do Verstappen, para o Norris em si, a corrida foi péssima. E para a McLaren nos construtores foi ótima. Então você tem nuances de uma corrida em que eu devo exaltar Leclerc com a sua vitória para a Ferrari, que vencer na Itália é praticamente feriado nacional. Piastro se impondo contra o Norris, devo elogiar também, mas não vejo quais outros pontos positivos dessas outras quatro equipes. Monza foi mais divertido do que eu esperava, porém, um grande prêmio que me deixou mais dúvidas do que conclusões. E eu quero saber a sua opinião aí nos comentários. No segundo vídeo, a gente fala mais sobre o resto do pessoal, Colapinto, por exemplo, fazendo uma boa corrida de estreia. Quero saber a sua opinião, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada aqui no Ressaca Motor. Informação e debate em um só lugar. Um grande abraço, valeu e falou! E aí E aí E aí E aí